Olá, eu sou o Dr. Júlio Rogente, especialista em reprodução e respondo a um e-mail que me enviaram hoje. Tenho 40 anos, não tenho filhos. A Minifive tem as mesmas chances da fertilização in vitro tradicional? Na verdade funciona assim. A Minifive vai conseguir o melhor resultado que a paciente possa ter depois dos 40 anos. A fertilização in vitro convencional tem como diferença que utiliza dosagens bem altas de medicamentos, com a finalidade de aumentar o número. Mas, acontece que aos 40 anos, quando nós já temos uma reserva ovariana que ela com o passar do tempo vai diminuindo, nós não vamos conseguir em geral 15, 20 folículos com 20 óvulos ou 15 óvulos, que é o que é o objetivo daquelas injeções em altas dosagens. A Minifive vai personalizar o medicamento, aproveitando o seu medicamento natural, pelo qual vai utilizar medicamentos em forma de comprimido e algumas injeções iguais às utilizadas na fertilização in vitro convencional, só que na dosagem necessária para aproveitar o máximo de óvulos que nós possamos conseguir nesse mês. A Minifertilização in vitro, ou Minifive, ela vai ter o mesmo procedimento de estimulação, só que a estimulação é dessa maneira, aproveitando o hormônio natural, com comprimidos e sem utilizar essas altas dosagens de medicamento. Quando vamos conseguir os folículos, ou seja, vamos fazer aquela captação dos óvulos, essa captação é exatamente igual à da fertilização in vitro convencional. A fertilização dos óvulos é exatamente igual. Então, ela vai suprir a necessidade que o casal tem de fertilização in vitro, conseguindo em pacientes acima de 40 anos, provavelmente todos os óvulos disponíveis nesse mês, sem a necessidade de utilizar os medicamentos em altas dosagens. Secundariamente, esses medicamentos vão ter um custo muito inferior aos que usaria se fossem em altas dosagens da fertilização in vitro convencional. Então, concluindo, qual que seria o benefício hoje de uma mínima estimulação aos 40, 41, 42, 43? A personalização, aproveitar muito esse hormônio natural que você já vai ter. Dessa maneira, nós vamos ter uma menor necessidade das altas dosagens de medicamento, com diminuição nos efeitos secundários, com menos necessidade de todos esses medicamentos. O bem-estar, em geral, as pacientes gostam mais. E o custo, secundariamente, sim, vai ser menor. Não podemos lhe dizer de que não existam tratamentos de menor custo, mas sim podemos lhe dizer de que o objetivo da mínima estimulação, essas mulheres acima dos 40 anos, realmente é cumprido com ótimos resultados, com ótimas taxas de gravidez e com ótima qualidade, que é o que nós mais buscamos. Sim, podemos fazer também fertilização in vitro convencional nessas pacientes? Sim, é possível. A diferença vai ser a maneira de utilizar os medicamentos, mas provavelmente os resultados vão ser muito parecidos. Essa resposta é para você que mandou um e-mail hoje, e vamos deixar aqui para outras oportunidades também. Um abraço e espero vocês, aproveito para convidar, toda sexta-feira, às 6 horas da tarde, temos o Bate-Papo da Fertilidade, onde tiramos também todas as dúvidas para mulheres que estão tentando engravidar, para todos os casais. Um abraço e até mais. Quando falamos do tratamento de mínima estimulação, estamos falando de um tratamento personalizado para pacientes que desejam realizar um tratamento de fertilização in vitro.